Chico, sou eu de novo, ó, bajaje que vem bajaje, todo mundo fala em bajaje, aquele bum, a bajaje já quer dominar NH300, olha que NH300, olha que beleza, aí vem NH300, esse, ai, ui, esse é afobação. Sepúlveda, Chico Sepúlveda, você explica isso? Essa afobação é carência do brasileiro? É. Ou alguma outra coisa que a doutora Sara pode explicar pra gente? Fala aí, Chico, beijão. Eu acho que é carência, o brasileiro tá muito carente de competitividade, né, de moto. Rapaz, aparece qualquer moto aqui, os caras já ficam loucos, velho, já ficam doidão. Ah, meu Deus, meu Deus. É como o Rick falou aí no fogo no parquinho, no último fogo no parquinho, ele disse, pô, tem canais aqui dizendo, acabou pra ronda, a bajaje chegou, acabou pra ronda. Hoje eu vi num canal, pô, velho, eu vi num canal que eu, pô, um canal que eu respeito pra caramba, uns negócios assim, apelativo, velho, falando da bajaje, velho, como se fosse a salvação da lavoura, pelo amor, pelo amor, não é isso, gente, não é tudo isso. Calma, eu acho que a gente tem que bater palma, tem que curtir, tem que apoiar as marcas que vêm pra cá, eu acho sim, e não tem o preconceito que a gente tem, que eu tô tentando achar aqui a chamada desse canal. Gente, falando da bajaje, que não sei o que, agora sim! Eu acho que o brasileiro tá muito carente mesmo, muita carência. Muita carência de moto boa, de preço, de competitividade, então, o brasileiro é emocionado pra caramba. Mas a bajaje vindo pra cá é muito legal, cara, ela vai trazer produto bom e vai trazer aí um ânimo pro mercado, mas vamos aguardar, deixa ela chegar, pra gente poder dizer, será que vai dar xabu ou ela vai realmente dar uma guinada no mercado? A Royal fez isso, a Royal mandou bem, a Royal fez a diferença na balança, trouxe mais opções. Fez cagada em algum momento, mas trouxe opções. A bajaje, eu acho que vai trazer novas opções. Se vai fazer cagada ou não, o tempo vai dizer. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado! O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!